Um acidente na ALMG 766, sentido a cidade de Itumiritinga, foi registrado esta tarde. Foi no quilômetro 3, entre a BR-116 e o município de Itumiritinga. O corpo de bombeiros atendeu essa ocorrência e ao chegar no local do capotamento, a vítima já tinha sido socorrida por terceiros e a levaram para o Hospital Municipal de Governador Valadares. A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o trecho. Os pertences do condutor ficaram espalhados dentro do carro. Não se sabe ainda se o motorista passou mal ou teve outra causa para esse acidente.